Olá, boa tarde pessoal. Obrigada pela presença de todos. O meu nome é Solange Carvalho, eu sou diretora de marketing latino-américa da Salesforce. Eu acho que a maioria das pessoas já devem conhecer, já ter ouvido falar da Salesforce, que é líder global em soluções de CRM. E eu sou responsável especificamente para soluções de marketing cloud, ou seja, soluções que suportam os profissionais de marketing a alavancar as suas campanhas de marketing digital. Então, a gente oferece soluções para e-mail marketing, gestão de mídias sociais, para mobile, para web, enfim. É uma gama de soluções bem completas. Antes, eram os ExactTarget, para quem também conhecia, e agora fazemos parte da Salesforce, e eu comando a parte de marketing da unidade de soluções de marketing cloud. Mais uma vez, obrigada pela presença e participação de vocês, e pela oportunidade do pessoal do e-commerce Brasil, de estar aí junto com vocês. E o tema de hoje, eu vou falar um pouquinho de como alavancar a visão única do cliente para o marketing de resultado. Ou seja, hoje em dia, essa questão do marketing um ano a um ano, que é bem forte aí no nosso dia a dia, como profissionais de marketing, como varejistas, enfim. E cada vez mais, essa temática está sendo bastante fortalecida no nosso mercado. E nós, como provedores de soluções de marketing digital, que tem essa questão do marketing um ano a um ano, a gente reforça bastante a importância de tratar o consumidor como um ser único, um indivíduo, e fornecer realmente as informações, o conteúdo, e as ofertas que eles realmente desejam receber. Então, a gente vai tratar um pouquinho a respeito de tudo isso. Eu só peço a gentileza de vocês, perguntas, vocês podem compartilhar aqui no chat, e aí, no final da apresentação, eu vejo se tem alguma pergunta aqui, e compartilho com vocês as respostas, ok? Então, vamos lá. Só um minutinho que está um pouquinho lento aqui a passagem dos slides, mas eu acho que vai melhorando aos poucos, vai esquentando. Então, esse primeiro slide de abertura, então, hoje nós temos uma nova forma de engajar os consumidores. Na verdade, uma nova forma, não, várias formas, né? E todas essas novas formas de engajar os consumidores, elas precisam estar conectadas, e na realidade, elas já estão conectadas. Então, nesse slide aqui, ele mostra bem isso, né? Então, tem a parte de social, tem a parte de mobile, tem a parte de produtos conectados, né? No caso, essa escova de dente aqui é um case bem interessante da Philips, né? Que é uma escova de dente elétrica, e ela se conecta com um determinado sistema e acaba fazendo follow-up aí de quando é que você foi... A última vez que você foi ao dentista, quando é que você tem que retomar, enfim. Então, ela acaba se conectando com os sistemas. E hoje a gente, né, está começando a ver mais produtos aí conectados neste ambiente digital. E aqui nesse slide tem alguns números importantes, né? Então, 4,5 bilhões de usuários agregados nas mídias sociais, 5 bilhões de smartphones são esperados em 2017, 50 bilhões de produtos conectados, 1 trilhão de sensores conectados, que aí tem a ver com a parte de produtos também, 58% de entrega mais rápida, né? E no caso, essa nuvem e a mensagem, né? O quanto que essa mensagem, ela se espalha e chega até o consumidor final. Então, tudo isso de forma conectada. Então, a gente, como nós, como empresas, a gente tem que saber lidar com esse novo universo e como lidar com esse novo consumidor. E na internet dos clientes, as empresas criam experiências one-on-one, né? Então, hoje, a internet, elas são dos consumidores, né? Então, nós somos consumidores, né? E a gente pode falar isso muito bem. Então, qualquer coisa que hoje a gente vai comprar, a gente vai pesquisar, o primeiro lugar é a gente ir para a internet, né? Pesquisar, tirar uma dúvida. Óbvio que, por exemplo, você não compra um carro pela internet e espera chegar na sua casa. Mas você faz toda uma pesquisa antes para você já ir na loja certa, com o modelo certo, com as informações que você precisa do vendedor, né? Então, a gente hoje está super conectado. E esse gráfico também demonstra muito isso. Então, hoje os consumidores estão conectados. Produtos, mobile, social, web... Aqui tem o estádio. Esse slide é um depário de uma apresentação que foi realizada em um dos nossos eventos lá nos Estados Unidos, né? Então, o pessoal desenvolve bastante conteúdo lá. E lá, essa questão de estádio, né? De ações digitais, de integração do público nesse âmbito digital nos estádios, na competição, isso é muito forte, né? E é uma forma também de se engajar e de manter esses consumidores conectados. Através de e-mail, nas lojas virtuais, nas lojas físicas e nas suas comunidades. Então, os consumidores se conectam com esses diversos pontos de contato, mas é importante que essas experiências também estejam conectadas. Então, não adianta nada você fazer uma ação no social totalmente desconecta, desconecta com uma ação via e-mail. Então, essas experiências, elas precisam se conectar, precisam se falar. Assim como os colaboradores e os parceiros também das empresas, né? Então, os colaboradores precisam também estar conectados, estar engajados nesses canais e preparados para responder os questionamentos, as ações, os retornos desses consumidores, né? Então, é todo um conjunto de fatores que envolve tudo. Desde os canais, desde a experiência que você está proporcionando, desde os consumidores, até o seu colaborador lá do financeiro que vai ter que responder uma reclamação do seu consumidor, né? Então, as empresas, elas têm que se preocupar, tem que absorver isso, que hoje a internet são dos clientes e as empresas precisam gerar e gerenciar cada vez mais essas experiências one-on-one. E para ela fazer toda essa gestão, toda essa criação, todo esse contato one-on-one com seus clientes, não tem mágica, não tem segredo, né? Até que a gente colocou esse slide aqui da Dini on Genio. Então, não é só balançar o nariz que as coisas vão acontecer, né? Precisa de todo um trabalho, de toda uma estratégia, de toda uma organização para fazer com que isso aconteça. E todo esse trabalho vai fazer com que você consiga juntar todos os pontos de contato dos seus clientes, que é um quebra-cabeça, né? E aí, quando você consegue juntar todos esses pontos de contato, você tem o quê? Você tem a visão única do seu cliente, né? Você consegue enxergar ele como um todo. Você consegue enxergar as preferências, os interesses, os padrões de compra, de comportamento dele. Então, quando você analisa os dados, né? Isso é uma coisa que a gente... O dado é o ponto mais importante. Então, quando você junta tudo isso, você realmente consegue ter uma visão única do seu cliente. E aí, quando você obtém uma visão única do seu cliente, você deixa de ter aquela bagunça, né? Esse slide também mostra bastante isso, né? Tem um monte de gente aqui numa cozinha, cada um fazendo uma coisa, cada um interessado em alguma coisa. Então, tem um grupo de senhorinhas aqui interessadas na decoração do bolo, tem outra lá lendo um livro de como fazer um bolo. Então, cada um está fazendo uma coisa. A partir do momento que você cria essa visão única do cliente, você consegue vê-lo de uma forma mais ampla, você entende as necessidades dele e aí você direciona o seu esforço para a necessidade desse cliente, né? Então, você poupa, né? Apesar de direcionar, você acaba poupando um esforço desnecessário, talvez, se você não tivesse toda essa inteligência. E aí, você consegue realmente atender e deixar o seu cliente feliz e a sua estrutura, a sua estratégia realmente mais organizada e mais clara. E aí, como eu falei de dados, a gente vai falar um pouquinho de unificar os seus dados, ou seja, como tratar os seus dados, né? E unificar todas as informações do seu cliente para que você, primeiro, escolha o identificador, né? Depois que você escolher o seu identificador, você comece a agir de forma cross-channel, atingindo todos os canais. E depois disso, né? Depois que você está atuando ali em cada um desses canais, você começa a criar valor, né? Porque não basta estar presente, por exemplo, em uma ação de meio marketing. Você tem que mostrar valor naquela ação de meio marketing. Então, não basta pensar e agir de forma cross-channel, né? Você tem que criar valor. E aí, a gente vai falar um pouco do identificador, né? O que seria esse identificador? Então, hoje, o consumidor, ele está disponível aí através de vários canais. Então, ele compartilha a informação com você através de web analytics, através do CRM dele, do histórico de compras dele, através do comportamento no website, na web, através das interações nas mídias sociais, enfim. Diversos pontos de contato. E aí, você absorve informações desse contato de diversas formas, né? Você acaba coletando diversas informações dele. E aí, quando você coleta, para você conquistar um novo cliente, você tem que solicitar informações. Você tem que pedir a ele para que ele compartilhe informações com você, né? Informações de e-mail, de telefone, de interesses, de renda, enfim. E aí, quando a gente solicita esse tipo de informação do seu cliente, é muito importante a gente se preocupar com a privacidade hoje em dia, né? Que hoje é um ponto bem importante. E aí, esses dados aqui, infelizmente, eu acho que eu acabei, na edição, eu acabei tirando a fonte, mas as pessoas estão cinco vezes mais propensas a compartilhar seus números de telefone, endereços de e-mail, do que conexões nas redes sociais. E esse gráfico mostra bem isso, né? No diretório aqui de informações, essa primeira barra aqui à direita, é o e-mail, é o endereço, é o número de telefone, são as informações mais básicas, né? Então, o público está mais propenso a compartilhar esse tipo de informação. E aí, depois, em seguida, de interesses diversos na mídia offline, interesses na mídia online, informações financeiras, e, por último, as datas pessoais, os dados pessoais, né? Que isso, especificamente, é as conexões nas redes sociais. Então, é... E é óbvio, né? Porque as pessoas estão nas redes sociais, elas têm amigos, familiares, é algo mais íntimo, né? Então, as pessoas, elas ficam mais com receio de compartilhar informações nas redes sociais. Então, a gente sabe hoje que aqui o número de telefone, endereço de e-mail, são as informações que são mais fáceis de você coletar de um cliente. E aí, quando você vai pedir para esse cliente se registrar no seu site, na sua campanha, através de uma landing page, ou de uma página no Facebook, você tem lá o formulário de dados que você vai coletar informações desse cliente para que você possa se comunicar com ele futuramente, né? E é importante, quando você vai solicitar algum tipo de informação desse cliente, quando você vai montar esse formulário para você conquistar esse cliente, você fazer um checklist para entender realmente que tipo de informação é importante para você, porque às vezes a gente pede tanta informação ali e a gente nem vai utilizar esse tipo de informação, né? Então, aqui está um checklist, né? Para que você analise isso, né? Alguém vai compartilhar isso? Alguém vai compartilhar esse tipo de informação que você está pedindo? É algo realmente útil? Eu vou conseguir utilizar essa informação em múltiplos canais? Então, por exemplo, número de telefone, né? Você vai utilizar essa informação do seu consumidor em outros canais? Você vai conseguir, você vai, você planeja, por exemplo, mandar uma campanha de SMS? Né? Então, esses são os tipos de perguntas que você deve fazer a você mesmo. E isso é único para o consumidor? Então, por exemplo, o número de celular é algo que é único para aquele consumidor, mas ele pode ter outros números de celulares, né? Assim como e-mail também. Mas são dados, são informações que vai diferenciar aquele consumidor. Principalmente quando a gente fala de e-mail marketing, né? O e-mail marketing acaba sendo, hoje em dia, nas ações digitais aí das empresas, nas principais campanhas, um principal ponto de identificação desse consumidor. É aquilo que difere ele de outros consumidores quando ele vai fazer um registro para receber informações da sua empresa, né? Óbvio que tem, a gente tem RG, a gente tem CPF, mas às vezes quando você quer conquistar um cliente de uma forma rápida, né? Às vezes, colocar um formulário longo pedindo CPF, RG, que são dados mais íntimos, mais pessoais, possa inibir esse cliente de fazer um registro para receber as suas comunicações. Por isso que o e-mail, ele é tão utilizado hoje em dia. E aqui é um exemplo de uma empresa, a TypePet. Então, hoje, as empresas estão utilizando tanto o tradicional e-mail e senha, o cadastro padrão, quanto também chamando as pessoas para se registrarem através de uma conexão, através das redes sociais, né? Então, isso está sendo utilizado muito bem, né? Para algumas marcas isso funciona muito bem, para outras não. Então, aí você tem que analisar como é que você vai proceder com isso. Aqui é outro exemplo também do Vimeo, que também que lhe dá essas duas opções, tanto e-mail quanto as redes sociais, né? Eu, particularmente, acho que tem que sempre ter duas opções, porque às vezes a pessoa não quer se compartilhar, quer se conectar através das redes sociais. Então, ela tem a opção de compartilhar o e-mail dela. A outra empresa aqui também, a TicketBud, é que, nesse caso, ela colocou três opções, né? De redes sociais. Então, bem, bem agressiva. E também manteve a opção do cadastro via e-mail. E essa outra empresa aqui, que é uma financeira, uma empresa financeira, no caso, como o financeiro tem uma questão de segurança, de privacidade um pouco mais, um pouco mais complexo, né? Então, eles mantiveram somente por e-mail, aí, nesse caso, realmente não faz sentido você colocar um compartilhamento via redes sociais, né? E aí, depois que você definiu aí o seu principal identificador, né? Desse seu consumidor, você vai começar a desenvolver ações estratégicas digitais para esse consumidor. Você vai começar a se comunicar com esse consumidor. E é essencial no mundo que a gente vive hoje, né? Como eu apresentei no primeiro slide que a gente tem lá, tem social, tem mobile, tem produtos, tudo conectado, é importante a gente começar a pensar como empresa também em como se comunicar com esse consumidor de forma cross-channel. E aí, eu compartilho com vocês aqui um case, né? Que é da Target, uma varejista americana, acho que alguns de vocês devem conhecer. A Target, ela tem um aplicativo mobile muito interessante, então, sempre que as pessoas executam uma compra na loja física, ou na web, nesse aplicativo web, ela acaba ganhando ou bônus, descontos, enfim. E isso vai alimentando esse aplicativo dela. E interessante que não é necessário fazer um check-in na loja para você ganhar isso, né? Através das suas interações, realmente, seu comportamento junto à loja. E quando você tem esse aplicativo mobile, ele também pode se conectar nas redes sociais. Então, sempre que você ganha um desconto, uma credencial nova, uma bonificação, enfim, isso é apresentado nas redes sociais. Então, tudo está integrado, né? Assim como os seus amigos podem ver os seus, você também consegue ver o dos seus amigos através das redes sociais. Isso é uma forma, é uma integração social, então, o aplicativo, aí é o mobile e social caminhando juntos, e é super interessante porque os clientes, o pessoal, né? O público do Facebook, os amigos, os colegas, enfim, que não tem o aplicativo acabam influenciando e aí ajudando a crescer esse universo. Então, essa é uma das formas de atuar de forma cross-channel. E aí, não basta, como eu disse no início, não basta você só pensar cross-channel, você tem que criar valor através das ações cross-channel. você tem que gerar valor para o seu consumidor. E aqui é um caso bem bacana da Amazon, e aí ela fez uma integração com o site dela, com o e-commerce dela, com as redes sociais. Então, quando um consumidor, ele entra no site, fez uma compra, e aí, no meio do processo, ele resolveu abandonar o carrinho de compra. No Twitter, da pessoa, automaticamente, a Amazon manda uma mensagem no Twitter dessa pessoa pedindo para que ela retorne, retome o carrinho de compra e dá uma, aqui não acho que não dá para enxergar muito bem, mas ela oferece um desconto, enfim. É uma forma de se comunicar com esse consumidor da maneira que ele mais gosta. Então, no caso desse usuário, desse cliente, desse consumidor, ele adora Twitter. Então, ele é um usuário ávido do Twitter. Então, a Amazon sabe disso, em vez de ela se comunicar com esse cliente por e-mail, porque ele não vai ler e-mail, porque a preferência dele de canal é o Twitter, ela vai lá e se comunica com ele pelo Twitter. Então, o cliente, ele vai ter uma outra percepção da marca. não somente que a marca tem uma presença em todas as redes sociais, mas ela tem, em todos os canais digitais, mas ela tem uma presença em todos os canais digitais e gera um valor para o consumidor. Então, isso é muito, muito legal. Então, isso é algo que a gente, a gente, óbvio que a Amazon está, é a Amazon, mas é um exemplo de que um dia a gente pode também chegar lá. E aí, outro exemplo também da Home Depot, também um varejista dos Estados Unidos de itens de jardinagem, de construção, enfim, itens para casa. Então, na loja física, quando a pessoa está lá concluindo o processo dela de compra, ela pergunta, né, se a pessoa deseja assinar, né, ou deixar lá o e-mail dela para ela receber comunicações futuras de ofertas, de promoções, enfim. Então, ela não perde a oportunidade. Até na loja física, durante o processo de compra, ela faz a pergunta para tentar conquistar esse cliente e continuar a comunicação, relacionamento com ele. E aí, o cliente diz não. Só que ele mesmo dizendo não, quando, a partir do momento que ele finaliza essa compra, né, ele decide receber o recibo, né, que é a nota fiscal deles, né, o recibo por e-mail. E aí, quando ele recebe esse recibo por e-mail, lá no e-mailzinho também vem lá um botãozinho, olha, não esqueça de se cadastrar, assinar para receber ofertas, tal. Então, é uma forma de atrair novamente, induzir esse cliente a clicar lá e a receber as suas ofertas, né. Então, não perder as oportunidades que você tem de se comunicar e tentar atrair esse cliente para junto de você, mesmo sendo na loja física. E aí, a gente tem que alavancar esses dados. Né, então, a gente falou um pouquinho aí de como unificar esses dados, né, unir esses dados, criar um identificador, pensar cross-channel, gerar valor nessas ações cruzadas. E aí, a gente vai falar um pouquinho desse estudo de caso aqui, bastante interessante, de como você pode alavancar ainda mais os seus dados para gerar experiências satisfatórias aí para os seus consumidores. Então, esse é um teste que a gente fez, uma campanha específica de um dos nossos clientes. A gente selecionou um grupo teste de 925 mil e-mails e desses 925 mil e-mails, a gente fez um match, né, um cruzamento e a gente identificou que 61% desses 925 mil são assinantes do Facebook. Né, então, a gente fez uma audiência combinada aí. E aí, a partir dessa audiência, a gente mandou uma campanha de e-mail marketing e um anúncio, e a gente colocou um anúncio no Facebook também. Certo? Aqui esses 425% aqui está errado, então, 42% dessa base viram um anúncio no Facebook e 35% dos e-mails foram abertos. Né, então, foi combinado esse, essas audiências, né, essas audiências foram cruzadas e depois foi enviado um e-mail teste, né, para essas bases onde 35% dos e-mails foram abertos, 42% viram um anúncio no Facebook. E, após isso, foi selecionado essas pessoas que abriram o e-mail e que viram o anúncio no Facebook e foi feita uma, uma, uma campanha durante duas semanas, né, com e-mail e anúncio para avaliar como é que foi o comportamento dessas pessoas tanto no anúncio quanto no e-mail. E aí que está o que aconteceu. Então, daquela lista, 18% apenas abriram e-mail, 27% apenas viram anúncios no Facebook e 16% abriram e-mails e foram expostos também a anúncios no Facebook, também abriram os anúncios no Facebook. E 38% não viram anúncios e nem abriram e-mails, né, então se você pode ver aqui nesse gráfico, nessas duas bolinhas, né, então tem uma combinação muito forte, né, então você tem a ação por e-mail, você tem a ação pelo Facebook e você tem as duas ações combinadas, né, que as duas pessoas duplicam ali a interação com a sua marca, tanto por e-mail e tanto pelo Facebook, né, e essa combinação ela gera uma média muito satisfatória, então 16% tiveram dois contatos com a sua marca, tanto no Facebook quanto no e-mail marketing, né, e isso aumenta a proporção de compra em 22%, que foi a análise que a gente a gente analisou, né, a análise que a gente teve, o resultado que a gente teve. Então, quem abriu e-mail e viu anúncios eram mais propensos à compra, né, então quando tocados por anúncios do Facebook, os que abriram e-mails eram 22% mais propensos à compra. então realmente a combinação de vários canais digitais falando de uma mesma experiência, sem dúvida ela aumenta significantemente a profissão de compra aí do seu público, né, então se possível façam esses esforços e com isso você consegue abranger um grupo maior, né, de pessoas que realmente, então com certeza nessa campanha aqui tinha gente que só vê Facebook, tinha gente que só abria e-mail e tinha gente que fazia as duas coisas, né, então você acabou pegando esses três perfis. E aí, vamos falar novamente de como criar experiências cross-channel, né, então a gente gosta muito de apresentar cases aqui, esse case da Sephora é muito, muito bacana, lá dos Estados Unidos, para quem não conhece a Sephora, a gente tem algumas lojas aqui no Brasil, a Sephora, ela é uma loja gigante de produtos de beleza, e o que eles fizeram? na loja física, eles fizeram uma interação muito interessante com os consumidores, que eles identificam, né, então eles pegam lá a consumidora que está lá buscando uma base para a sua pele e não sabe o tom, né, então através de uma maquininha específica, eles vão lá e identificam o tom de pele daquela consumidora. Quando eles identificam o tom de pele daquela consumidora, eles compartilham, a consumidora cria uma conta na própria loja física e eles enviam para a conta dessa consumidora o tom de pele dela, né, então isso tudo na loja física. E aí, quando eles identificam o tom de pele dessa consumidora, eles começam a enviar e-mails não só daquele produto específico que ela estava testando, que é a base da pele, né, as mulheres aqui que estão online devem entender muito mais do que os homens, mas ela começa a mandar outras informações também. Então, assim, aquela base, aquele tom de base, que tipo de batom combina mais? Que tipo de sombra? Que tipo de blush? E uma infinidade de opções com base em uma única informação que a consumidora compartilhou na loja física, né? Então, é outra ação também, a gente fala, a gente está falando de e-mail e offline, né? Que é a loja física. Então, como esses dois canais conseguiram também se integrar de uma forma muito positiva. E aí, a gente cria oportunidades para criar ótimas experiências, né? Então, com esses exemplos que eu passei para vocês, a gente pode ver que a gente pode criar experiências através de conteúdo dinâmico no e-mail, né? Então, você tem lá perfis diferentes de consumidores na sua base e aí você pode criar diversas peças, diferentes peças para esse público com base nas suas necessidades específicas, né? Então, esse conteúdo dinâmico é muito importante. O merchandising online também, apresentar no seu site realmente os produtos que fazem mais sentido para o seu consumidor com base no comportamento de compra dele. In-store client telling, né? Que é que eu não consegui traduzir muito bem, mas basicamente é o cliente chegar na loja e o vendedor está lá com um iPad, com algum equipamento na mão que ele consiga identificar ali, ó, você é o cliente tal, da última vez que você veio aqui você comprou tal coisa e eu acho que para você seria ideal você comprar esse produto X, então ter uma relação também mais próxima dos colaboradores na loja física, né? Tendo eles também participativos e dar também o poder a eles para ter uma relação mais personalizada com os clientes dentro da loja. Né? Esse in-store client telling também a gente pode conectar com esse caso da Sephora que foi basicamente isso, né? Então a moça foi lá, explicou o produto, tal, identificou, já registrou para a moça, quando essa moça voltar à loja física e ela quiser comprar o produto na loja física, ela também consegue ir lá e pesquisar e pedir para a pessoa, para a vendedora acessar a conta dela, então essa relação nas lojas físicas é muito, muito importante. E o cruzamento de produtos também, né? Então se o cliente comprou determinados produtos, vamos oferecer ou produtos similares que façam sentido para esse cliente com base no comportamento de compra dele, né? É um exemplo que eu costumo sempre dar, né? Que eu vivenciei isso recentemente, o ano passado, eu fiz algumas compras numa loja bem grande, famosa, aqui no nosso mercado e comprei alguns produtos no meu apartamento, tal, fiz uma compra razoavelmente grande e na semana seguinte, depois que os produtos chegaram, tal, eu recebi um e-mail marketing dessa loja e eu fui assídua lá no e-mail, correndo lá no e-mail para ver, para abrir, falei assim, puxa vida, eles devem estar me mandando alguma promoção, né? Alguma, de repente esqueci de alguma coisa, né? Fui realmente motivada a abrir aquele e-mail e efetuar uma compra se tivesse algo interessante. Quando eu abri o e-mail, os produtos não tinham absolutamente nada a ver com o que eu tinha comprado antes, né? Então, era como se eu tivesse comprado o liquidificador e me mandou promoção de celular. Então, assim, não casou absolutamente nada com as minhas necessidades e isso me frustrou muito, né? Depois que eu tive essa experiência, nunca mais eu abri e-mail desse lojista, porque eu falei assim, não, você não me manda nada do meu interesse, por que eu vou perder tempo abrindo o e-mail dele, né? Então, esse último tópico aqui, ele é extremamente importante e precisa estar aí no ponto de atenção de todos os lojistas, de todo o pessoal que tem e-commerce, porque realmente, se você não manda informação que vai cruzar aí realmente com os interesses dos clientes, ele não vai abrir o seu e-mail, ele não vai te dar atenção nenhuma, né? Então, e aí a loja que eu comprei fez todo o esforço, né? Pra me levar até o site deles, até me levar ao carrinho de compra. Abandonei o carrinho, eles me mandaram mensagens pra ir retomar o carrinho, retomei o carrinho. E aí, quando eu fiz a sua compra, em vez de eles fazerem o trabalho de continuar o relacionamento comigo, eles erraram feio nessa continuação, né? Então, é importante ter essa continuidade aí, não só gerar experiências, mas dar continuidade também a essas experiências. E aí, a gente vai falar um pouquinho de B2B, né? Que eu acho que não é muito o mercado daqui de vocês, o segmento de vocês, mas é interessante saber porque a informação nunca é demais. Então, quando a gente está no mercado B2B, normalmente a gente oferece o que para os nossos clientes? Informação, né? Quando a gente está no B2B, é muito complicado a gente mandar oferta de produtos, por e-mail, enfim, não tem essa questão de carrinho de compra, enfim. O ponto principal do segmento B2B é você fornecer informações úteis para aquelas empresas com base nas soluções que você oferece, né? A gente, como CESFORSA, a gente faz bastante isso, né? Então, a gente produz relatórios, pesquisas, materiais e a gente compartilha com os nossos clientes através do nosso site, através das redes sociais, através de um webinar, enfim. E a gente compartilha essas informações e quando a gente compartilha essas informações, em contrapartida, a gente solicita o quê? Os dados desses clientes, né? Então, poxa, você quer baixar uma pesquisa minha sobre um produto específico? Tá, você vai baixar, me passa seu e-mail e logo em seguida eu ligo para você, eu faço um outro contato por e-mail para ver se você gostou do material, se você se interessa em conhecer melhor as nossas soluções. Então, esse tipo de relação já acontece muito no mercado B2B. E aqui, no caso dessa empresa, a Simple Measured, o que eles fizeram? Eles têm um material, né, um relatório para compartilhar com o público, mas em vez deles solicitarem o e-mail market, o e-mail desse público, eles pediram para esse público curtir, seguir eles no Twitter. e a partir do momento que eles seguiam a empresa no Twitter, automaticamente ela conseguia um linkzinho lá para fazer o download desse relatório. E aí, com isso, essa pessoa vai continuar tendo interação com essa empresa e a ter acessos free aos relatórios dela. Então, essa é uma forma interessante também de manter essa relação B2B com os clientes. aqui outra forma também, é uma forma mais que a gente, como se esforce, a gente faz. Então, como eu disse, a gente produz vários materiais que a gente disponibiliza no nosso site. E aí, quando a pessoa clica nesse relatório para baixar esse relatório, esse material, ela tem que preencher um formulário com todos os dados para que a gente saiba que ela baixou o nosso material e de alguma forma se interessou pelas nossas soluções, pelos nossos produtos. E uma próxima vez, quando ela for fazer esse download de um novo material, só basta ela colocar o e-mail dela e automaticamente ela consegue fazer o download dela, não precisa preencher tudo isso, porque a gente já tem os dados dela no nosso sistema. Então, essa é uma forma também de se comunicar e manter essa relação com os clientes B2B. Certo? E aí, quando a pessoa faz o registro, ela recebe essa campanha de e-mail marketing, agradecendo pela solicitação do material e joga um botãozinho aqui para ela fazer um download e ter acesso ao material. E isso, eu estou dando esse exemplo para o segmento B2B, mas nada impede de um segmento B2C, de um e-commerce, fazer esse tipo de campanha também. Então, um exemplo aqui agora que me vem em mente. Então, de repente, você tem lá um site de produtos esportivos e aí saiu um artigo, uma matéria bem completa, você desenvolveu uma matéria bem completa com nutricionistas, enfim, tal, e aí você quer divulgar isso no seu e-commerce. Você pode colocar isso no seu e-commerce também, esse material, e falar assim, olha, para fazer o download desse material, se inscreva aqui, deixe o seu e-mail, a pessoa vai deixar o seu e-mail, óbvio, respeitando sempre os botõezinhos lá de opt-in, para que a pessoa autorize, a você a continuar mandando comunicações para ela, isso é muito importante, mas nada impede de você replicar esse tipo de ação também no B2C. É até legal porque a empresa ela vai ver que realmente você está se preocupando não só em vender, mas oferecer informações, conteúdos que sejam relevantes para ela. Ok? Bom, gente, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, eu sei que é um pouco rápido, eu adoro essa temática, essa questão de você ver o cliente como um indivíduo, essa questão de você prover experiências realmente valorosas para o seu consumidor, de você se engajar com eles, é um tema muito amplo, a Salesforce hoje, ela se preocupa muito em passar conteúdos importantes e de grande valia para os nossos clientes que adquirem a nossa plataforma, as nossas soluções, porque a gente sabe, a gente entende que o nosso mercado é um mercado que está desenvolvendo, né? Graças a Deus ele está avançando muito bem, né? A gente vê aí empresas fazendo coisas muito, muito bacanas e cada vez mais esse mercado ele está crescendo e a gente está aqui para colaborar. Então se vocês puderem acessar o nosso site, baixar os nossos materiais, participar dos nossos webinars, a gente sempre procura compartilhar conteúdos aí que sejam relevantes para vocês, não só mostrando nossas plataformas, nossas ferramentas, mas mostrando um pouquinho como é que vocês podem e levando casos, né? Lá fora nos Estados Unidos a gente tem muito, muitas histórias, muito, muito casos de clientes, né? Como essas que eu mostrei para vocês, da Amazon, da Target, da Sephora, e acaba inspirando a gente a replicar tudo isso aqui e fazer tão bom quanto eles fazem lá fora, certo? Ah, e o site, estão perguntando aqui, é salesforce.com.br Nós ainda estamos com o site da ExactTarget que tem bastante conteúdo lá também se vocês quiserem baixar, é exacttarget.com.br Vou passar os dois aqui para vocês no chat. Ai, peraí, só um pouquinho. Salesforce e exacttarget.com.br Então, acessem esses dois sites, estejam antenados aí em tudo que a gente produz, que a gente desenvolve. Realmente, é com bastante interesse em fazer com que esse mercado se desenvolva. E aqui está o meu e-mail de contato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, né? Que eu não abri para as perguntas, a gente tem um tempinho ainda. A Laís Lopes de Toledo. Para o pequeno e médio lojista, é válido fazer uma ação cross mesmo com o budget limitado? Laís, aí eu acho que vai muito da criatividade de cada um. É possível? É possível. É possível você ter uma presença no Facebook, nas redes sociais no Facebook, no Twitter, enfim, outras. É possível você fazer campanhas de e-mail marketing, é possível você ter uma presença muito bacana no site, né? Tem um site realmente que se comunique bem com o seu consumidor, através de ações mobile, por SMS, mas aí vai muito do seu budget, do seu orçamento, e aí você tem que ver o que você consegue fazer em cada um desses canais. Eu acho que o ponto principal é, não adianta, porque é bacana, porque é legal, vamos ter uma ação, vamos fazer campanhas no e-mail, nas redes sociais, tal, e aí o seu cliente, ele começa a interagir com você, começa a criar uma expectativa, e aí de repente você para, porque acabou o orçamento. Então essa estratégia, ela precisa ser muito bem desenhada, porque é bom ter essa presença nesses canais, é bom ter uma estratégia cross-channel, mas isso tem que ter uma continuidade. Você tem que continuar se comunicando com o seu cliente, você tem que criar uma régua de relacionamento, construir o que a gente chama de jornada do consumidor, igual eu dei o exemplo do e-mail que eu, fiz uma compra e recebi um e-mail que não tinha nada a ver com a minha compra. Se você faz isso, você quebra, você perdeu o contato com esse cliente. Então por isso que essa estratégia tem que ser muito bem desenhada. Se não conseguir desenhar isso muito bem, se você achar, putz, eu não consigo ter uma presença constante e me engajar constantemente, periodicamente, num ritmo bacana, interessante, que faz parte do perfil do meu consumidor, é melhor que você reduza essas suas ações cross-channel e de repente invista só em e-mail marketing, só nas redes sociais. Então isso vai muito da sua estratégia, do seu orçamento, da sua criatividade, acho que é tudo isso junto. Deixa eu ver outras perguntas aqui, só um minutinho. Os exemplos TypePad, Vimeo e Tiktitub são empresas que usam a captação de leads através das redes sociais ou fornecem essa ferramenta para lojas virtuais. Não, eles fazem a captação. então essas são empresas que têm seus negócios próprios, elas não fornecem ferramentas para as lojas virtuais, que foi isso que eu entendi da sua pergunta. Elas fazem essa captação dos leads para elas trabalharem esses leads como consumidores delas e aí converter eles em novos negócios. Mas elas são empresas, digamos, B2C. não são empresas B2B. Certo? Existem empresas que forneçam essas ferramentas? Sim, nós somos esse tipo de empresa. Então, a Salesforce hoje, ela oferece soluções de e-mail marketing, gestão, envio de e-mail marketing, soluções de gestão, envio de SMS, gestão nas redes sociais, gestão na web também, essa questão do comportamento de rastrear, o comportamento e analisar o comportamento do consumidor na web, tudo isso de forma cross-channel. Então, com as nossas ferramentas você consegue fazer essa, criar essa interação cross-channel com os consumidores, fazer o que a gente chama de jornada, montar essa jornada do cliente e manter o contato com esse cliente em todos esses canais digitais. ok? Bom, gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer interesse, qualquer informação adicional, tá aqui o meu e-mail escarvalho arroba seiosforce.com Estarei aí à disposição de vocês para qualquer informação, qualquer interesse que vocês tiverem e espero que vocês possam participar de um próximo webinar. Ok? Mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde a todos vocês. Ah, e a gente vai ter o Congresso e Comércio Brasil agora no próximo dia 13 e não deixem de visitar o nosso estande, a gente vai estar por lá. E aí, eu vou finalizar agora o webinar e aí depois vai aparecer uma pesquisa de satisfação para vocês. Então, por favor, não esqueçam, espera só um minutinho aí para responder, tá bom? Muito obrigada. Abraço. Tchau. 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 Tchau.